Programa Visão Espírita, apoio, América Chaves Seguros, seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O Programa Visão Espírita continua o estudo sobre a parábola do filho pródigo. Estamos no segundo programa, contamos com a presença fraterna e companheira de Paulo Sampaio, trabalhador da causa de Jesus, do Espiritismo, como divulgador, estudioso, palestrante. Paulo Sampaio, bem-vindo ao Programa Visão Espírita. Muito obrigado, Zola. Sempre muito bom retornar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Agradeço o convite. Paulo, nós estamos estudando a parábola do filho pródigo. No programa anterior, você fez uma série de esclarecimentos de como nós, espíritas, cristãos que somos, que lemos a Bíblia, lemos o Evangelho, o Novo Testamento, e como nós entendemos e interpretamos os ensinos de Jesus e as suas parábolas. Nós sabemos que a parábola do filho pródigo está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 11 a 16. Resumidamente, Paulo, para que a gente possa continuar o estudo, o que diz a parábola do filho pródigo? Então, a parábola nos conta que um homem que tinha dois filhos, e o filho mais jovem, em determinado momento, ele pede a sua parte nos bens, e aquele pai atende o pedido do filho, lhe dá a parte que lhe cabia, e ele se dirige para terras distantes, onde ele gasta todo o seu dinheiro, os seus bens. Então, ele resolve voltar à casa do pai, e já imaginando que ele diria ao pai que não o recebesse na condição de filho, mas na condição de servo, porque ele já não se achava digno de ser tratado por filho. E o pai corre ao seu encontro, o abraça, o beija, pede aos seus servidores, que tragam as melhores roupas, que coloquem um anel no dedo do filho, sandálias nos pés, e que matassem um bezerro, para que eles comemorassem, festejassem. E o filho mais velho, então, que estava no campo, se indignou, e o pai dizia a ele, mas filho, eu te sirvo há tantos anos. E o pai, dizendo a ele, para compreender que era justo que naquele momento eles se alegrassem, porque aquele irmão estava como morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Entre as várias questões que nos levam a pensar, como as convergências que nós podemos fazer entre o pai apresentado na parábola e Deus? É total convergência, né? Porque Jesus, ele fala, ele faz essa parábola para mostrar o Criador, na verdade. Aquele pai da parábola representa ali Deus, né? Porque ele mostra na parábola um pai com virtudes, né? Com uma condição de amorosidade, um pai humilde, um pai que perdoava infinitamente, né? Então, Jesus estava nos falando de Deus nessa parábola. Porque Deus é o pai que nos ama de forma incondicional. A gente, às vezes, não se dá conta disso, porque Deus nos ama, independentemente dos erros que nós venhamos a praticar, independentemente se somos ingratos, Deus nos ama infinitamente. E a todos nós, mesmo aqueles que hoje estão agindo no mal, sendo cruéis, Deus ama imensamente, porque a criação é perfeita. E aquele que hoje está errando, amanhã voltará à casa do pai, né? Então, Deus, que é perdão infinito, Jesus mostra ali a figura desse pai, né? Está muito acima das concepções do nosso entendimento, muitas vezes. Às vezes fazemos uma ideia ainda pequena do Criador. Por isso que Jesus disse também, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, mostrando, então, que sempre seremos muito bem recebidos por Deus, nosso pai, ao nos arrependermos e buscarmos um caminho melhor. Deus não tem preferências. Nós é que queremos ser preferidos. Paulo, fazendo ainda esse estudo, nós vamos ter um momento em que o filho perde a herança, né? Que ele requisita do pai. Mas qual a interpretação? Qual a herança que, efetivamente, ele perdeu? Qual a herança que se perde quando fazemos escolhas equivocadas? É muito interessante, né? Nós pensarmos nisso, porque essa parábola está nos mostrando a questão de um certo desperdício, né? Quando aquele jovem recebe aquele patrimônio e gasta dissolutamente, como diz na parábola, né? Ele esbanjou, ele gastou, ele desperdiçou. Nós precisamos pensar em algo muito importante que a doutrina espírita nos mostra com clareza como algo, assim, essencial, que é a lei da reencarnação. Quando nós, que somos espíritos imortais, nos preparamos para reencarnar, é feito todo um planejamento reencarnatório, como nos mostra muito bem o livro dos Espíritos, na questão 258, quando lá está dito sobre a escolha das provas. Então, nós, como espíritos, antes da reencarnação, buscamos planejar a nova existência no sentido, não de determinar tudo o que vai acontecer, mas no sentido do gênero das provas pelas quais passaremos. E assim nós, de certa forma, planejamos a família onde haveremos de nascer, a condição de saúde ou de alguma enfermidade, a condição financeira com mais recursos ou com mais dificuldade. Lembrando que todas essas escolhas são a nosso favor, a favor do Espírito reencarnante, visando que esse Espírito possa evoluir, possa se redimir de alguns erros do passado, possa aprender com as novas experiências. Então, tudo isso representa concessões divinas. Isso representa a misericórdia de Deus, que nos concede inúmeras oportunidades para que em nova existência a gente possa avançar um pouco mais, possamos desenvolver virtudes, possamos trabalhar aquelas nossas imperfeições que ainda arrastamos. Então, nesse sentido, penso que a gente, com essa parábola, mostra que muitas vezes nós desperdiçamos muitas oportunidades, desperdiçamos, por exemplo, até gostaria aqui de me lembrar, de Emmanuel, que ele diz em uma de suas mensagens, é algo muito interessante nesse sentido, porque ele fala que nós somos dissipadores, vejam como ele coloca, do tempo, do saber, da saúde e de oportunidades. Quer dizer, podemos entender assim, quanto que nós, às vezes, não aproveitamos do tempo que nós temos. O que nós fazemos da nossa hora livre, porque todos nós temos os deveres naturais da vida, mas temos a hora livre. Então, o que nós estamos fazendo desse tempo que nos sobra, estamos aproveitando o bem, ele fala também do saber. O que nós estamos fazendo da inteligência que temos, dos talentos, de tudo aquilo que cada um de nós tem, de potenciais, será que estamos colocando a serviço do bem, a serviço do nosso próximo, ou muitas vezes a nossa inteligência, às vezes, está ainda presa ao mal. Ele coloca também sobre a saúde, será que estamos cuidando do nosso corpo, evitando certas atitudes de excessos, de vícios, que muitas vezes, retira um tempo de vida, na presente existência, onde poderíamos estar aproveitando. E as oportunidades que ele coloca, eu penso aqui, oportunidades que temos, renovadas todos os dias, para sermos úteis. Olha, isso é muito importante, que a gente pense, porque todos nós podemos fazer algo em favor do outro, coisas pequenas, que a gente possa ter esse ideal, esse desejo, de nos colocarmos à disposição do outro, que é algo muito importante. Nós temos o Evangelho, que é uma grande herança. Tomamos posse dele, voltamos para cá, dispostos a torná-lo parte integrante de nós e desperdiçamos. Mas a parábola também, Paulo fala, que vai haver um momento de fome, um momento de problemas, e que isto representa dizer que perdeu-se tudo, aquele filho perdeu tudo, ele passa fome e vai a condições deploráveis, situações muito difíceis. Como é que nós entendemos isto também? como que podemos refletir sobre esta situação? Esse momento nos ensina bastante também, porque aquele filho, quando gasta tudo, fica numa condição difícil, ali naquele momento, começa o sofrimento daquele jovem, porque recordando a parábola, ele vai cuidar de porcos. e vejam que o porco era um animal considerado imundo naquela época. Então, era algo assim, impensado, era algo que, humilhante, a gente poderia dizer, cuidar de porcos. Ainda mais se alimentar com a mesma comida dos porcos. A gente poderia dizer que aquele jovem havia chegado ao fundo do poço. Essa é a ideia. Ele estava numa condição muito difícil, né? E aí, eu entendo que nós podemos trazer como a questão representada ali pela lei de causa e efeito. Essa lei que a doutrina espírita nos ensina é a lei do retorno. A lei de Deus que nos traz de volta de acordo com o que oferecemos à vida. Se fazemos algo de bom, receberemos da mesma forma coisas boas na nossa vida. Mas se, por algum momento, nós agimos mal, contrariamente à lei de Deus, se prejudicamos o semelhante, como a gente ainda, muitas vezes, faz, né? Na nossa trajetória evolutiva. Então, mas essa lei vai nos cobrar uma reparação, uma, uma, um resgate, né? Como se diz. Mas eu quero destacar aqui algo muito importante. Essa lei, como todas as outras, é lógico, elas são criadas para o nosso bem. Porque pode-se pensar que a lei de causa e efeito seria uma forma punitiva, uma forma de castigo de Deus, mas jamais poderíamos pensar assim. A lei de Deus é sempre lei de amor. E Deus, que nos ama incondicionalmente, infinitamente, Ele quer sempre o nosso bem e Ele nos educa. Então, Deus criou dessa forma essas leis para que nós tenhamos a oportunidade de percebermos quando estamos nesse fundo do poço, quando, de repente, estamos sofrendo e precisamos nos agarrar para algo que nos leve de volta a uma condição melhor representada muito bem na parábola. Então, aquele jovem passava por um momento, como a gente chama, expiatório. Ele estava sofrendo uma expiação à consequência do erro cometido, da sua escolha ruim, né? Livre arbítrio que Deus nos concede. Isso é muito importante. Deus respeita nossas escolhas para o nosso bem, para nós crescermos, né? Deus respeita porque Ele sabe que em determinado momento nós nos arrependemos e quando voltamos, voltamos fortalecidos. Isso que é muito importante, né? Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio Precision Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz Desde 1959 divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região Sabe, Paulo, a lei de causa e efeito, né? Você controla a causa, mas não tem controle sobre o efeito. Então, o jovem fez uma escolha. Ele controlou a causa. Ele causou todas as situações por escolha, por decisão. Mas o efeito nós não controlamos. E a parábola vai tocar em outro aspecto também. O aspecto dele voltar para a casa do pai, né? De ele se lembrar da volta e de ser recebido da forma fraterna e boa. E assim, como é que dá para a gente entender essa volta, esse acolhimento? porque nós às vezes achamos que Deus vai perdoar os nossos equívocos sem que tenhamos que repará-los, né? Deus é o amor incondicional, mas não é o perdão irresponsável. Então, como é que dá para refletir sobre esta questão? Essa parte da parábola é muito importante porque diz lá o evangelho, né? A expressão o jovem caindo em si. Esse caindo em si é muito importante para a gente pensar que é aquele momento do despertar da consciência, né? Aquele momento em que nós percebemos, conscientizamos de que estamos agindo mal, que é preciso mudar algo. E aqui até eu quero me lembrar de Paulo de Tarso numa carta aos Efésios quando ele diz assim desperta ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Vejam que frase profunda, né? de Paulo de Tarso não só os Efésios essa fala de Paulo está ecoando até hoje a todos nós porque é um convite para nós despertarmos despertarmos no sentido de percebermos quem somos nós somos espíritos imortais vivendo uma realidade física que material temporariamente, né? Então nós vamos entendendo assim que aquele momento do filho voltar para casa foi quando ele se arrepende ele é tocado ele percebe o quanto ele estava perdendo agindo daquela forma assim também nós, né? Porque aquele jovem ele naquele momento quando ele decide voltar ele decidiu se humilhar interessante esse ponto porque ele tirou um grande aprendizado daquela lição porque ele pensava assim eu vou voltar mas eu não quero mais ser tratado por filho eu quero que ele me considere como servo seu pai né? E aqui até tem uma mensagem interessante de Emmanuel também gosto muito de Emmanuel nos ensina muito do evangelho né? No livro Caminho Verdade Vida Emmanuel faz uma apresenta uma lição que ele fala sobre servos e filhos bem interessante ele dizendo assim que o servo é aquele que está temporariamente ali junto do pai realiza alguma coisa né? Para o seu senhor mas que ele na verdade não comunga sempre da vontade do senhor né? Não realiza tudo porque muitas vezes esse servo tem os seus interesses tem as suas escolhas que estão muitas vezes distantes da escolha do senhor né? E o filho não o filho é aquele que comunga com o pai é aquele que vive em harmonia com a vontade do pai tanto que a gente se recorda daquela bem-aventurança quando Jesus diz assim bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus e a gente poderia nessa hora dizer mas como nós todos somos filhos de Deus sim nós todos somos mas o Jesus ali no evangelho está tentando mostrar a ideia de que receberemos esse título honroso quando nós conseguirmos lá no futuro mais distante agirmos plenamente né? em sintonia com o pai e cumprimos a vontade do pai então Deus que tem leis perfeitas e sábias né? ele muitas vezes exige de nós sim a reparação o reajuste o resgate né? como nós aprendemos mas não podemos esquecer que é sempre para o nosso bem nós temos essas inúmeras oportunidades de reconstruir o passado e de retornar a um caminho melhor né? e caminhando para o encerramento desse programa número 2 de estudo sobre o a parábola do filho pródigo né? que está no evangelho de Jesus no evangelho de Lucas Paulo ainda temos um tempo para uma reflexão sobre o comportamento do filho mais velho né? que esse é um comportamento que nos chama atenção né? porque a reação dele é uma reação impactante é uma reação forte né? é uma manifestação de desconforto né? eu diria até que de revolta como é que dá para refletir sobre o comportamento desse pai desse pai perante a atitude desse filho mais velho e a atitude do filho mais velho em relação ao pai porque ele chegou e apresentou a conta né? Pois é esse momento é importante da parábola né? a atitude do pai é sempre aquele pai amoroso o pai até se humilha ali diante do filho né? mostrando essa figura de Deus que sempre tentando acolher sempre tentando orientar sempre tentando sempre mostrando não tentando não sempre recebendo a todos nós com muito amor com muito perdão né? buscando nos levar a condições melhores e aquele filho mais velho né? ele o comportamento dele foi assim chama atenção no sentido de que algo muito interessante até porque essa parábola ela também é conhecida como a parábola dos dois filhos é interessante isso quando a gente fala parábola do filho pródigo a gente foca muito no filho que gastou e esbanjou né? foi aquele filho que desperdiçou os bens agiu inconsequentemente mas a gente não está muitas vezes percebendo a atitude do outro filho do filho mais velho e esse filho mais velho como você bem colocou né? ele mostrou uma condição de imperfeição muito grande também com essa revolta com essa falta de acolhimento então enquanto um filho errou por esbanjar né? por ser irresponsável até o outro errou pela avareza também ele era um filho egoísta se nós observarmos bem na parábola ele reclama com o pai porque ele reclama até que o pai não tinha dado a ele um cabrito por exemplo pra festejar com os amigos e o pai amorosamente diz a ele mas filho tudo que é meu é seu né? você convive comigo então mas ele queria tudo pra ele ele queria só para ele esse é o detalhe e ele então não perdoou ele não estava em harmonia com a decisão do pai e eu também chamo atenção aqui de algo interessante que a gente aprende no estudo do evangelho que aquele jovem para aquela cultura esse filho mais velho melhor para aquela cultura ele agiu mal também no momento em que seu irmão pede a parte porque naquela cultura o filho mais velho tinha um papel até de conciliador ele precisava ali mostrar falar com o irmão mais jovem né? orientá-lo de repente mostrar a sua posição de filho mais velho era o esperado e ele foi omisso ele foi omisso porque ele tinha interesses ele visava ali ele achava que o pedido do irmão mais jovem contribuiria para que ele levasse vantagem então para a gente perceber que esse a parábola quando é dita a parábola dos dois filhos faz muito sentido nós precisamos ver a posição dos dois então esse que era egoísta e tinha dificuldade de acolher e de perdoar né? Sabe Paulo às vezes nós vivemos todas estas situações né? Temos todos esses papéis envolvidos dentro desta dentro desta parábola mas o programa Visão Espírita caminha né? e vai chegando ao seu término nós te agradecemos pela disposição de compartilhar conosco com um amigo ouvinte com um amigo telespectador tantas reflexões valiosas que às vezes nos passam desapercebido que o estudo aprofundado né? você citou Emmanuel é um profundo estudioso de todo o evangelho de todas as cartas paulinas né? de todo aquilo que se apresenta acerca dos ensinos que ali estão envolvidos né? precisamos nos dedicar refletir ampliar os nossos horizontes é importante considerar também que o evangelho está ligado entre si né? nós podemos aproximar né? tem pontos totais pontos de convergência Jesus não deu ensinamentos pontuais ele deu ensinamentos integrados e em cada momento tudo chama a atenção pedimos Paulo que você deixe uma mensagem ao nosso amigo telespectador pela sua pela pelo momento uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo ou dos dois filhos sim então queridos amigos né? a gente aprende muito com essa parábola é uma parábola que como tantos outros ensinos do Cristo merecem a nossa atenção pra que a gente procure né? refletir sobre ela e eu creio que ela nos convida a que todos nós possamos acolher aqueles que erram acolher nossos irmãos em humanidade que a gente possa desenvolver uma indulgência maior uma compaixão maior como era aquela esperada né? o procedimento daquele filho mais velho porque importante nós pensarmos que nós aprendemos tanto com a doutrina espírita em outras crenças religiosas quanto que nós aprendemos do evangelho de Jesus a mensagem do Cristo é muito profunda pra nosso entendimento pra despertar bons valores em nós então nós que aprendemos tanto somos convidados pelo Cristo a realizarmos o nosso melhor possamos ser mais misericordiosos possamos viver mais em harmonia com essa lei de amor do pai que a cada dia nos esforcemos para desenvolver mais esse amor em nós lembrando sempre que erramos ainda estamos em um aprendizado constante mas que também como aquele filho mais jovem tenhamos o bom senso a sensatez que de perceber logo o momento de perceber o erro de vontade de retornar a um caminho melhor porque o pai nos ama infinitamente e Deus não tem pressa Deus não tem pressa Ele espera quanto for preciso a pressa é nossa porque quanto antes percebemos o nosso erro e desejamos melhorarmos encontraremos condições melhores de vida a caminho de uma felicidade cada vez mais completa vivendo em harmonia com as leis de Deus muita paz a todos muito obrigado pela oportunidade muito obrigado Paulo nosso agradecimento ao amigo telespectador e ao amigo ouvinte que ficou até agora nos acompanhando no programa visão espírita até lá antes de encerrar pensemos precisamos aprender a perdoar porque também precisamos do perdão do próximo pensemos nisto até o próximo programa visão espírita américa chave seguros seguro é proteger sua vida e seu patrimônio precisam hospitalar distribuidora de medicamentos e livraria espírita verdade luz desde 1959 divulgando o espiritismo em ribeirão preto e região em Em . . . . . . . Obrigado.